Fala galera, fala galera, o Internacional volta ao mercado mais forte em busca de reforçar ainda mais sua equipe. Te falo mais logo após falar de KTO, KTO onde a diversão é garantida. Eu sempre te sugiro, faz teu cadastro na KTO, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí depois tu te diverte. Te diverte como? Amanhã, por exemplo, tem Santa Cruz e Inter. O Inter vai vencer a primeira partida fora. Estou te afirmando aqui. Vai lá na KTO. É o meu palpite. O Jairo afirmou, depende de jogadores, mas eu acho que o Inter amanhã vai sim buscar a primeira vitória fora. O Santa Cruz que vem em crise. Vamos falar de Santa Cruz daqui a pouco. Vai lá na KTO, faz teu cadastro, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus. E aí te diverte. 1,36 a odd para a vitória do Inter. Dá para tirar uma graninha lá na KTO. Não te esquece, joga com responsabilidade. Bom, quero falar de reforço, mas antes eu quero falar de Santa Cruz. Estava falando de Santa Cruz. O Santa Cruz trocou de técnico. E Arley, o novo técnico de Santa Cruz. O Santa Cruz que vem mal no Campeonato Gaúcho. Poucos pontos, dois pontos apenas. E está lutando para não cair. Chegou na metade da competição. Precisa se recuperar. E contratou o Yarley, que estava na base da Chapecoense, para ser o comando técnico e estreia logo diante do Inter. Bom, vamos falar de reforço? O Internacional volta a carga aos reforços. Volta de uma maneira mais forte a partir de agora. Por quê? A janela fecha daqui a um mês, mais ou menos. Um pouquinho coisa mais de mês. O Internacional ainda precisa do primeiro volante. Tem Thiago Maia na alça de mira, mas o Flamengo está fazendo um jogo duro. E é uma negociação que não é fácil. Mas o Inter não desistiu, Thiago Maia. O Inter deu uma recuada, segue negociando, mas visando outros jogadores. O presidente disse lá no hotel em Bagé que o Inter tem outros jogadores em vista e jogadores de muito boa qualidade do nível de Thiago Maia como opção. Então está negociando. O Inter vai em busca desse primeiro volante. O D acha fundamental essa contratação e o Inter vai buscar esse primeiro volante. Eu gostaria de Thiago Maia, mas quem sou eu, né? O Flamengo é sempre muito duro em negociações. O Flamengo não é fácil para fazer negociações. Mas o Internacional tem que ir atrás desse jogador para reforçar o seu elenco em 2024. Dito isso, vamos passar para uma outra posição. Goleiro. Sim, o Inter vai em busca de um goleiro. O Inter tinha contratado o Ivan. O Ivan se lesionou. O Rocher está lesionado. Sobrou a gurizada. O Antônio é o titular atualmente. Cara, é diferente um gauchão para um goleiro do nível do Antônio, que ainda é jovem, pode ser um ídolo colorado, mas ainda é muito jovem, do que você botar um Antônio a jogar num Maracanã cheio, numa necessidade. Num Morumbi contra São Paulo. Num clássico Grenal. Sente. O menino está se formando. Então o Inter vai em busca de um goleiro mais rodado, mais preparado para quando o Rocher estiver na seleção. Porque a gente sabe que esse ano tem Copa América, tem convocações, e o Rocher vai estar muito tempo fora. Então o Inter vai em busca desse jogador. Não temos um nome ainda, mas a gente sabe que é um jogador mais rodado, mais experimentado. Rocher, por falar em Rocher, Rocher voltou aos treinamentos, eu tinha trazido a informação lá de Juiz ainda, que o Rocher estaria em campo no clássico Grenal. Ele vai estar em campo no clássico Grenal. Essa é a preparação que está sendo feita para o goleiro Rocher, para ele estar no clássico do dia 25 no Gigante da Beira Rio. Rocher voltou aos trabalhos, não está com quedas, mas já voltou aos poucos aos trabalhos. Questão de dias, já estava trabalhando normalmente com o Leonardo Martins, que é o preparador de goleiros do Internacional. Então essa é uma posição que o Inter ainda vai atrás de um jogador, justamente para a reserva de Rocher, quando o Rocher não estiver aqui. E aí disputa a posição com o Anthony. Pelo menos a gente tem uma garantia de um jogador um pouco mais rodado. Não estou aqui desprezando o Anthony. Vamos entender bem, tá? Bom, o Inter segue no mercado em busca de um lateral esquerdo. Segue. Mas essa é uma posição que o Internacional não está desesperado pelo jogador. Por quê? O presidente Alessandro Barcelos acha que a janela do meio do ano é mais fácil às contratações. É uma janela mais tranquila, porque é fim de temporada europeia, então alguns jogadores é mais fácil de trazer. O nome preferido é Alexandro, que está na Juve. Cara, ele tem contrato até o meio do ano. O Inter trata já com esse jogador, tratou com o staff, conversou, mas não há uma negociação avançada. Mas já teve uma conversa inicial. Esse seria o primeiro nome. O Inter deve trazer até o meio do ano e eu acredito que vai trazer na janela de meio do ano um lateral esquerdo para disputar a posição com o René. Neste momento, o Inter acredita no René como titular da lateral esquerda e reintegrou o Tawolara. Tawolara, que se apresentou acima do peso, não se cuidou nas férias e foi deslocado para o CT de Alvorada para fazer o seu retreinamento. Trabalhou, emagreceu, está melhor, foi reintegrado ao grupo profissional. Tawolara, que então, fica na reserva imediata de René e já deve ter oportunidade, talvez no final de semana, contra o Zequinha. Também quero falar sobre esse jogo e sobre o time do Inter. Então, o Tawolara está reintegrado e fica nessa posição, disputando com o René uma posição titular. O René será o titular e o Tawolara a opção. Outra posição que o Inter... O Inter está perdendo ou negociando, você veja como você acha melhor entender, o Pedro Henrique para o Vasco da Gama. O Inter está negociando de forma definitiva o Pedro Henrique para o Vasco da Gama. Esse jogador não vai ter uma peça de reposição. O Inter não vai no mercado contratar um jogador de reposição para ele. entende-se que no grupo tenha jogadores suficientes para suprir essa saída e que o Pedro Henrique não teria tanta utilização em 2024. Com isso, alivia um pouco a folha salarial para reforços e o Inter vai se preparando melhor para o ano de 2024 trazendo reforços. Estava lendo uma mensagem, chegou, mas já dou atenção. Então, o Pedro Henrique no Vasco da Gama de forma definitiva não descobrimos o valor. Essa semana deve ser oficializada a saída de Pedro Henrique. Bom, dito isso, o Inter vai forte no mercado para até março fechar o seu grupo. Para quando começa a Sul-Americana ali em seguidinha de abril, a Copa do Brasil já vai estar na segunda fase, o Inter passar, o Inter vai passar, a CBF nem divulgou a tabela ainda. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Bom, sobre os próximos jogos do Internacional, Santa Cruz, em Santa Cruz Sul, e Zequinha, ali no São José. Eu chamo de Zequinha a vida inteira, não vou mudar porque o Santa Cruz e o São José não gostam. Zequinha, todo mundo chama de Zequinha, vou chamar de Zequinha. Eu até questionei o Eduardo Cudê na última coletiva sobre os times que ele ia usar, porque ele vem usando em casa um time e fora outro. Porém, são dois jogos fora, ele não vai usar dois times totalmente descaracterizados em duas partidas fora, ele não vai deixar os Solares muito tempo sem jogar. Eu acredito, isso é uma leitura minha, pegando a análise dos dois campos, nenhum dos dois é uma perfeição, nenhum dos dois é um beira-rio, mas o Santa Cruz é melhor campo que o do Zequinha, qualquer um é melhor que o do Zequinha, sejamos honestos. Então eu acredito que ele vai com o time mais forte amanhã contra o Santa Cruz, por isso que eu aposto em uma vitória do Internacional, e vai com o time mais descaracterizado no gramado sintético do Estádio São José. Para mim é isso que vai acontecer. Então o Inter amanhã vai mais forte e no domingo vai com o time mais descaracterizado para o Campeonato Gaúcho. O Inter que busca sua primeira vitória fora, busca estar na alça de mira do Grêmio, para quem sabe não grenar ou reverter, para quem sabe o Grêmio der um tropeço e o Inter já passa à frente, porque o Inter quer decidir o gauchão, quer ser campeão gaúcho e quer decidir no gigante da Beira Rio com o apoio do seu torcedor. Valeu? Hoje à noite tem live, eu não vou estar, mas vai estar agorizado aí o Fontes, vai estar a Duda fazendo live e eu volto na quinta-feira porque amanhã tem jogo do Inter. Valeu? Abraço! Atenção... 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 Ouviu? Atenção...